Contas do meu pai Mãe, você me ajudou na tarefa de casa? Tá valendo o que isso aí? Tá valendo nota, até 10 Em qual guerra Napoleão mora? Na última, na última que ele lutou, escreve aí Na última que ele lutou Onde foi assinado o tratado de Tordesilha? Onde foi assinado? No final da folha, escreve aí embaixo Porque tudo que é assinado é no final da folha, entendeu? Em qual estado corre o Rio de São Francisco? Qual estado? Líquido, corre líquido Vai tirando mesmo isso, meu filho? Vai Ih, vai tirar 10 Qual a principal razão do divórcio? O casamento Sem casamento não tem divórcio Precisa do casamento pra ter o divórcio Mas só a principal razão Principal razão é o casamento Não é tanta coisa que eu fazer Não fica até... Qual o principal motivo dos erros? As provas As provas onde que você erra, entendeu? Provas O que nunca se come no café da manhã? Almoço e janta Café da manhã é café da manhã Almoço e janta é almoço e janta Pode botar aí Com o que parece a metade de uma maçã? Ah, eu vou te falar, né? Vai de ponto mesmo isso? Vai O que parece a metade da maçã com a outra metade, gente? Tá Você não sabia essa, não? Não Não, porque a maçã não tem como ela aparecer com a pera, com a casa, com nada Ela vai aparecer com a outra metade dela É com isso que ela vai se parecer A última Se jogar uma pedra vermelha em um lago azul, como ela fica? Pedra vermelha em um lago azul Como ela fica? Molhada Nem se existe pedra vermelha Obrigada Vai lá Eu tinha que tirar 10 nessa atividade Eu tinha que tirar 10 nessa atividade Obrigado.